A solidariedade do ser humano nunca foi tão desafiada como nestes dias difíceis em meio à pandemia do coronavírus. Agora, mais do que nunca, aprendemos a dar mais valor à vida. E um gesto de bondade e generosidade pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão, uma ação que quer resgatar a esperança e trazer de volta a dignidade de muitas famílias no Sertão da Bahia. É mais uma iniciativa do projeto Nova Canaã. Aponte o seu celular para o QR Code que está na sua tela ou entre no site sosfamiliasdosertão.org e contribua com um dos valores indicados. Faça o seu coração pulsar mais forte na defesa de quem precisa.